Bom dia, meus amigos e minhas amigas aposentados, pensionistas, BPC Loas, vocês inscritos do canal que todos os dias aqui nos acompanham, hoje eu trago uma notícia bomba, uma notícia muito importante que vai aqui impactar a vida de milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Notícia atualizada, hoje dia 4 de março, para quem não acreditou, vou passar aqui informações importantíssimas acerca do que aconteceu e do que eu vou revelar referente ao 13º salário, referente também a outras propostas que a gente estava aí discutindo para os aposentados. Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo, para você entender a complexidade e tudo o que está acontecendo a favor ou contra os aposentados e os pensionistas e o que vai acontecer com o seu benefício a partir de março, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Antes, eu só te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrita, eu sou a Ana Paula, esse é um canal que busca representar a voz do cidadão aposentado, do cidadão pensionista, do BPC Loas, da pessoa com deficiência, ou seja, dos mais vulneráveis, né? A gente está aqui para apoiar, a gente sentiu essa necessidade de criar um canal para poder dar voz a esse povo que ficou excluído tanto tempo, né? Que até hoje é muito discriminado, não só pela sociedade, como também pelo governo. Então chegou a hora de dar um basta nisso e nós estamos aqui para passar notícia, informação, orientação sobre a Previdência, mas também lutar pelos seus direitos, tá? Então bem-vindo ao canal, se inscreva e acompanhe aqui, fique ligado nas notícias com a gente. Bom, pessoal, então vamos lá para que vocês entendam aí o que está acontecendo. Vou começar aqui a falar do plenário, né? Da votação do Senado, explicando o que aconteceu, pois nós estávamos esperando a votação da MP 1006. E a MP 1006, olha, está aqui. Ela realmente foi apresentada e eu vou explicar aqui o que aconteceu, né? Nessa apresentação dela no Senado. Hoje tem continuação aí da sessão, né? Inclusive começou às 10 horas, está ocorrendo e aí depois eu trago para vocês uma atualização. Mas aqui é importante destacar o que já foi aí meio que decidido referente aos aposentados e também aos pensionistas. Então a medida provisória 1006, ela aumenta a margem de crédito consignado, né? Ela já foi publicada, já aconteceu, pessoas conseguiram fazer o empréstimo com aumento de 5%. Muito bom. E aí o que aconteceu nela nessa sessão? Foi adiada a votação em face do encerramento da ordem do dia. Então ela foi apresentada, tá bom? Conforme estava previsto. Para quem não acreditou, falava esquece essa medida, sendo que dentro dela estavam as emendas da suspensão dos consignados e também do 14º salário. Então assim, é uma briga, é um trabalho que a gente veio fazendo, né? Desde o ano passado, conseguimos com muita luta lá a margem. Ok, agora tem a votação e a oportunidade de apresentar as emendas que a gente também estava esperando da suspensão. E aí o que acontece? Muita gente falou que não ia votar, que eles estavam mentindo, mas a apresentaram e hoje vai que a votação dela. Então ela foi adiada a votação, ela foi apresentada, tá? O parecer as emendas de plenário pelo relator Capitão Alberto Neto. Então ele deu um parecer as emendas que estavam dentro dessa medida provisória. E o que acontece, né gente? Então o projeto foi emendado, foi apresentado as emendas do plenário de número 1 ao 9, tá bom? Foi encerrada a discussão, foi aprovado o requerimento e encaminhou a votação o deputado Hugo Mota. E dentro disso tudo, né? Que discutiram a matéria, o deputado Ricardo Silva, Ildo Rocha, Perpétuo Almeida, Vicentinho, deputado José Ayrton Félix, o coronel Tadeu, todos eles discutiram a matéria junto, né? E o que que aconteceu no final disso tudo? Uma coisa que a gente não esperava, né? O parecer proferido em plenário do Capitão Alberto Neto. Ele mesmo, ele que colocou as emendas, né? Pra poder, quando ocorresse a votação dessa medida provisória 1006 tão esperada, pudesse aproveitar a oportunidade de pautar também as emendas do 14º salário e da suspensão dos consignados. E o que que aconteceu? Ele excluiu as emendas mais importantes para a votação. Isso mesmo, pessoal. Aqui mesmo fala, tá? Ele excluiu, olha só, aqui fala que o porquê que ele fez a apresentação com a ressalva, ou seja, ele não esperou que a casa, que o Senado fizesse essa ressalva. Ele fez a ressalva pela casa, dando aí a preferência dele, né? De que lado que realmente ele tá. Porque quem luta pelos aposentados tem que lutar até o final. Então, ele usou aí que tava a favor dos aposentados, colocou as emendas, na hora de apresentar ele foi lá com ressalva, ele tirou, ele pediu pra tirar as emendas da 17 e 48, que consideramos não guardar em pertinência temática com a matéria tratada da medida provisória, pela não implicação sobre as receitas ou despesas públicas desta e quanto as emendas apresentadas perante a comissão mista, pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas. Então, ele pediu pra excluir nessas emendas pela inadequação orçamentária e financeira. Isso daqui, gente, não é eu que tô falando, não. Isso daqui, ó, está aqui, ó, no site da Câmara. Qualquer cidadão pode abrir e conferir o que aconteceu, tá? Então, ele mesmo fez isso, ele tirou e ele deixou somente o mérito pela aprovação dessas emendas aqui, ó. Que essas emendas aqui todas falam somente da margem, ou seja, somente do que interessa para o governo, que vai beneficiar os bancos e nada do que vai aposentar os aposentados, que vai ajudar os aposentados, né? E quando a gente vê aqui as emendas, quem foi os autores, né, que defenderam a pauta da MP1006? Paulo Paim, Capitão Alberto Neto, Esperidião Amin, Mauro Nazife, André Figueiredo, tem aqui Júlio César Ribeiro, aqui tem o nome de todo mundo, ó, Ricardo Silva, Léo Moraes, tá vendo? Randolfe Rodrigues, Luizão Golarte, Milton Vieira, o Everton, Jesus Sérgio, Érica Cocay, ó, esse bom Gués aqui, Enio Verri, Ângela, de novo, o Valnei Queiroz, tá vendo? Lidice da Mata, Rejane Dias, Rogério Carvalho, David Soares, Jax Wagner, Danilo Forte, Deuzinho Filho, esses são as pessoas que estavam apoiando Zé Silva, Isalci Lucas, tá vendo? O Wilson, ó, tudo aqui, ó, a emenda, o que que eles estão defendendo, inclusive a suspensão, ó, dos consignados. Então, aqui são as pessoas que estavam apoiando, né, a luta dos aposentados e o que mais aconteceu. Então, hoje, às 10 horas, começou a nova sessão pra votação dessas propostas que foram apresentadas, então, o 14º salário e a suspensão dos consignados foram freados pelo próprio Pompeu aqui de Matos, né? E ele aqui, gente, o Pompeu de Matos, não, perdão, o capitão Alberto Neto, né? E aqui nas redes sociais, um dia antes disso acontecer, o Pompeu de Matos deixou aqui uma mensagem, né? Olha só o que ele fala, vou passar aqui pra vocês. ...em favor de um projeto de lei da minha autoria, presidente, que trata do consignado. Todos nós sabemos que nós temos no Brasil cerca de 35 milhões de aposentados. A imensa maioria desses aposentados fizeram financiamento de consignado. E esse financiamento pressupõe que parte do seu salário seja retido mês a mês pra pagar o financiamento, o que é muito justo e o que é muito correto. O que que nós estamos preocupados, presidente? Agora, na hora da pandemia, esse desconto são desnecessários. Pode ser suspenso. Porque, veja bem, o banco pode esperar. Nesta hora, o aposentado é ele que, em muitas casas, bota o pão da mesa, a boia no prato. Porque o filho do aposentado tá sem renda, o neto tá desempregado, o avô, a avó, tá pagando a conta. Exatamente na hora da pandemia. Então, essa é a preocupação que nós temos, presidente. E por isso que nós queremos suspender o pagamento, esse desconto do consignado, que todo mês o banco retira 30%, 35% do salário do aposentado. O banco pode esperar. Até que, porque pro banco é migalha. E o que é migalha pro banco é pão na mesa do aposentado. E ninguém vai negar a conta. A conta vai pro final da conta e depois se paga a conta. Esse projeto é do ano passado ainda, presidente. Já devia ter sido votado. Os aposentados não ganharam nada do Brasil. Nada, nada, nada do governo. Muita gente ganhou três vezes de seiscentos, três vezes de trezentos. Milhões de pessoas ganharam os aposentados que levaram o Rio Grande nas costas. O Brasil no ombro, não ganharam nada. E, presidente, eu tô apresentando agora uma emenda a um projeto de lei que está tramitando na casa pra apressar o meu projeto de lei. E essa emenda o PDT está destacando. E vai hoje pra pauta, presidente. Eu quero pedir o apoio de vossa excelência, o apoio dos deputados, não só do PDT, mas de todos os deputados, de todos os partidos, em favor do Brasil, dos brasileiros, daqueles que mais trabalharam por esse país, que são os aposentados que precisam, que merecem, que necessitam e que têm direito, presidente, ao mínimo de um benefício que lhes devolve dignidade. Vamos respeitar os nossos aposentados, valorizando-os. Não basta falar a favor deles, tem que tomar atitude. E essa é uma atitude prática, objetiva e concreta. Tô tentando, presidente, fazer a minha parte. Esse projeto já está aí há quase um ano pra ser votado. Os aposentados não aguentam esperar mais. Alguns até estão morrendo do endividamento. Vamos suspender esse pagamento por seis meses, dar um fôlego, dar uma esperança pro aposentado e dar-lhes dignidade em dias melhores. Essa é a minha perspectiva e a minha expectativa, presidente. Vamos votar hoje esse projeto na forma de emenda, com o destaque do PDT. Bom, pessoal, como vocês viram, o posicionamento aqui do grande Pompeu de Matos, pedindo pra pautar a MP que está com essa emenda da suspensão, mas aí o capitão Alberto tirou isso. Ele publicou aqui, ele tinha colocado a votação da MP 1006. Ele publicou aqui nos stories dele, começou a votação na luta pelos aposentados e pensionistas. Concentração total, hoje é dia de Davos. Mas, vamos lá. Meus amigos aposentados, pensionistas, servidores, você que está esperando tanto essa medida provisória, não desanima. Vamos votar amanhã, às 11 horas, aqui no plenário. Conto com a tua audiência, o teu apoio, cobrar cada deputado. Depois vamos cobrar os senadores. É uma medida importante, principalmente nesse momento de pandemia. Eu conto com o apoio de vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Ou seja, ele colocou aqui, falando pro pessoal apoiar, mas, quando foi ver, ele mesmo tirou da pauta o tema mais importante que o pessoal estava esperando. Porque empréstimo consignado, gente, é uma coisa que a gente não precisa, é nos endividar mais. Eu mesmo tenho o meu canal Pensamento Minimalista, que eu compartilhei com vocês aqui, na qual eu dou dicas, inclusive, de como você administrar os seus recursos financeiros, evitar empréstimo consignado, evitar dívidas. Claro que, em último caso, muita gente que não tem mais de onde tirar, precisa sim, é importante ter essa margem. Mas existia ali a oportunidade da gente reconhecer quem eram os senadores que estavam apoiando a luta, realmente, do 14º e da suspensão. Mas o capitão Alberto tirou essa oportunidade da gente quando ele excluiu da pauta essas emendas que ele mesmo colocou. Como o Pompeu de Matos disse, não adianta nada dizer que apoia os aposentados e pensionistas e, na hora que eles, que têm o mandato de dar, representar a nossa voz durante ali o plenário, eles não fazem o que eles prometeram, o que eles iludiram o povo, né? E aqui, pessoal, uma notícia importante também, para falar para vocês, é importante a gente refletir a prioridade. Tudo está acontecendo. O Senado aprovou, em primeiro turno, a volta do auxílio emergencial. A PEC foi fatiada para facilitar o pagamento do auxílio emergencial e não atrasar o pagamento. O auxílio emergencial, que é um valor maior, ou seja, que extrapola o orçamento, foi aprovado um gasto acima do teto de até 44 bilhões de reais para pagamento do auxílio emergencial. Um valor extremamente alto, 44 bilhões, vai ser liberado. Já foi aprovado em primeiro turno, vai passar ainda pelos deputados, mas o auxílio emergencial vai ocorrer. E o décimo terceiro salário, que é o que precisa ser pago, que já está dentro de um orçamento, ele não foi nem mencionado nessa sessão. Para a gente ver a prioridade, para a gente ver como que os políticos são populistas e muitas vezes vão seguir pela questão de voto, ao invés de seguir pelo que de fato importa para as pessoas que de fato precisam. Então, assim, o auxílio emergencial é necessário, sim, mas também não podemos focar só uma coisa. Precisamos focar todas as áreas, todas as pessoas e ajudar todos, não só um grupo específico. Então, serve para a gente refletir isso daí. E os peritos aqui estão adiando a decisão de interromper atendimento em postos do INSS. Tá, pessoal? Só rapidinho, para a gente finalizar o vídeo aqui, os peritos médicos do INSS adiaram a decisão de suspender o atendimento presencial nas agências, mas não descarta essa possibilidade. Então, a gente está acompanhando isso para poder oficializar, trazer as informações do que vai estar suspenso ou não, tá bom? Então, pessoal, fica aqui a mensagem. Infelizmente, foi freado o décimo quarto e a suspensão dos consignados, agora somente por projeto de lei, e acredito que isso demoraria muito. Mas a nossa luta continua. Fica aqui a minha indignação pelo que aconteceu nessa sessão, a explicação para vocês que nos acompanham. Isso vale refletir, pessoal, porque o auxílio emergencial vai pagar para uma média de 45 milhões de pessoas. Aposentados e pensionistas, somos 35 milhões. Qual que é a diferença dos aposentados e pensionistas para o pessoal do auxílio emergencial? É o tamanho de apoiadores, né? O auxílio emergencial conseguiu um número de apoiadores muito superior ao que os aposentados e pensionistas conseguiram. Por isso que eu falo, baixar a guarda jamais. Se a gente continuar baixando a guarda, não discutindo os assuntos que a gente defende, não indo atrás nessa luta, não compartilhar os conteúdos que falam de aposentados e pensionistas, a gente não ganha força e isso vai acabar restringindo ainda mais os benefícios que já existem. Como foi a restrição da lei do PCD que o presidente Jair Bolsonaro aprovou, na qual limita o pagamento de imposto para carros até 70 mil. Então, até 70 mil, ok. Só que daqui a um ano, como os especialistas falaram, o carro de PCD, por ser adaptado, ultrapassa esse valor. Então, 90%, mais de 90% dos carros para PCD, ultrapassam esse valor, as pessoas vão ficar sem opção e vão ter que pagar mais impostos ainda. Então, olha só a restrição, olha só o que está acontecendo com o nosso país para esse povo que a gente está lutando. Então, isso serve de reflexão. Comenta aqui o que vocês acharam disso e vamos continuar da luta. Não vamos desistir, tá bom? Um beijo e até a próxima.